Fala aí galera, quem fala aqui é Matheus Oliveira pra mais um vídeo no canal Agora aqui é o segundo vídeo de Clash Royale que eu tô postando Aí, vamos começar Tchau Tchau Vamos lá galera, pra nossa primeira batalha do vídeo Ó galera, se sair um barulho de fundo aí não liga não tá, que é a pessoa aqui fazendo obra Vamos nessa galera Tchau 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 E aí galera, vamos nessa A gente pode ganhar É galera, a gente quase conseguimos ganhar Vamos mais uma vez galera, vamos nessa A gente pode ganhar Vamos nessa É galera, acho que essa batalha aqui a gente não vai conseguir vencer não Vamos nessa galera, se a gente perder essa batalha aqui a gente já emenda em outra e a gente vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera, vamos tentar pelo menos empatar essa partida aqui Vamos nessa Vamos lá É galera, pelo menos conseguimos resistir, ele só levou uma torre nossa Vamos nessa Vamos nessa Esse vídeo aqui, vamos ver aqui Então a gente vai Vamos lá Galera, vamos nesse jeito aqui mesmo Vamos ver o que que dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha galera Olha galera, se eu não falar muito é porque eu tô querendo me concentrar aqui, tá? Vamos lá 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 Vamos lá